Moradores queimam carros e ônibus em protesto contra a reintegração de posse em São Paulo. Garota de 15 anos morre e sobe para 19, número de vítimas da maior chacina do ano. O exército expulsa soldados da guarda presidencial que gravaram vídeo dançando os tanques. Ações da Petrobras sobem 10% e puxam alta da bolsa. O dólar cai. CTI vai interrogar o ex-ministro José de Seu. Vice-presidente e líder do governo negam a volta da CPMF. É uma invenção criativa. Exclusivo. O senador Aécio Neves diz que não vê no momento motivo para impeachment da presidente Dilma. Jamaicano Usain Bolt atropelado por cinegrafista depois de conquistar o tetramundial nos 200 metros. Argentino Lionel Messi do Barcelona eleita o melhor da Europa pela segunda vez. Do Atari ao Playstation. As raridades do maior colecionador de videogames do Brasil. Mas será que os jovens de hoje em dia inicia a adaptar esses jogos do século passado? Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Moradores de um terreno invadido entraram em confronto com a Polícia Militar durante a reintegração de posse da Zona Leste de São Paulo. 11 veículos foram incendiados. A PN agiu com bombas de gás. Uma idosa foi agredida por um ladrão de carros em São Petá, no canto da Grande São Paulo. E da fuga o bandido ainda atropelou um homem. O corpo de uma adolescente de 17 anos foi encontrado ontem numa mata no Morro da Babilônia, no Rio. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira. Parentes da vítima denunciam que o jovem sumiu após uma abordagem policial. Morreu hoje a 19ª vítima da chacina de Barueri e Osasco, na Grande São Paulo. Duas semanas depois do crime, apenas um policial militar foi preso, temporariamente acusado de participar dos assassinatos. O governo do estado de São Paulo oferece uma recompensa de 50 mil reais por informações sobre os criminosos que pagaram uma policial militar ontem em São Paulo. Foi solto na tarde de hoje o filho do cirurgião plástico, Ivo Pitangui. Cinco militares foram expulsos do exército por causa de um vídeo em que eles aparecem dançando funk com armas na mão. Eles faziam parte da guarda presidencial. A polícia federal prendeu 22 pessoas suspeitas de integrar uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas sintéticas do país. A discussão sobre o controle de armas nos Estados Unidos ressurge cada vez que uma nova tragédia choca aquele país. Na Virgínia, onde dois jornalistas foram mortos a tiros ontem, o dia hoje foi de homenagens. O mercado financeiro teve um dia positivo. A Bolsa de Valores de São Paulo subiu 3,64%, puxada principalmente pelas ações da Petrobras e da Vale, que chegaram a subir mais de 10%. O dólar caiu, fechando o dia em R$ 3,55. O que trouxe alívio ao mercado foi um dado positivo dos Estados Unidos. A economia americana cresceu 3,7% no segundo trimestre. O senador Aécio Neves, que também é presidente do PSDB, disse hoje que ainda não vê motivo para o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em entrevista exclusiva ao repórter Kennedy Alicá, Aécio rebate as acusações de golpismo e afirma que quem desestabilizou o governo foi o próprio governo. A seguir, a segunda parte da entrevista com o presidente do PSDB, Aécio Neves. A semelha da Petrobras vai ouvir o ex-ministro José Piceu, que está preso em Curitiba. Os gols da Copa do Brasil. O homem mais rápido do mundo ganha prova e é atropelado durante a comemoração. É já, já. A discussão sobre a volta da CPMF, o famoso imposto do cheque, voltou a ganhar força em Brasília. O governo não confirma e fala em burguinho. Agora há pouco, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, confirmou que o governo tem uma proposta de criação de um imposto semelhante à CPMF. O imposto também incidiria sobre movimentações financeiras e a arrecadação seria destinada exclusivamente à saúde. A CPI do BNDES aprovou a convocação de quatro ex-presidentes do Banco. Hoje foi ouvido o atual presidente do BNDES, Luciano Coutinho. A CPI da Petrobras aprovou hoje a convocação do ex-ministro José Piceu, preso em Curitiba, pela suspeita de envolvimento no esquema de corrupção investigado pela alteração Lava Jato. No Supremo Tribunal Federal foi confirmada a validade do acordo de telação premiada do doleiro Alberto Youssef. Você vai ver em instantes, Corinthians e Flamengo estão fora da Copa do Brasil. O rubro negro é eliminado pelo Vasco, pior time do campeonato brasileiro. São Paulo ganha do Ceará e escapa de bexame. E as raridades no acervo do maior coletorador de videogames do país. A gente volta já já. Na segunda parte da entrevista exclusiva ao repórter Kennedy Alencar, o senador Aécio Neves fala sobre a disputa presidencial em 2018. Aécio afirma também que, sem a demissão contra Eduardo Youssef por aceita pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara deve deixar o cargo. Bom, e o líder e o vice-líder do campeonato brasileiro estão fora da Copa do Brasil. Bruno Vicarim, boa noite. Essa eliminação do Corinthians pelo Santos pode afetar o desempenho do Corinthians no Brasil, não? É uma boa pergunta, viu, Raquel? Os jogadores pelo menos garantem que não. O importante agora é a equipe não perder a confiança por causa dessa derrota. A confiança é que, aliás, isso surgiu no Vasco depois do time passar pelo rival Flamengo. O colecionador do Rio de Janeiro tem mais de 300 aparelhos que contam a história do videogame. E parte desta coleção, que é considerada a maior do Paris, será exposta ao rito de uma feira em São Paulo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite.